Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada, enfiada no meio do mato e mais uma história que o povo conta, para quem não me conhece meu nome é Marcos Rony e você está na TV Pardal, seu canal que mostra casas abandonadas e que conta histórias que o povo conta, histórias do local, olha só essa carriola com flores, a última moradora aqui era uma senhora e eu vou contar para vocês a história aqui desse local, dá uma olhada na casa, pessoal esse local aqui, área rural da cidade de Araraquara, estado de São Paulo, segundo informações que me passaram e eu já vou falar para vocês, esse local aqui pessoal, morava um casal, eles eram donos aqui, morava o marido, a esposa e eles tinham um filho, o filho depois que atingiu a sua maioridade, passou dos 18 anos, o filho foi embora deixando o pai e a mãe, o pai, o marido, ele acabou ficando doente, isso já estamos falando aí da década de 90, ele acabou ficando doente, ele era um pouco obeso e ele acabou, ele tinha problema no coração e um dia ele acabou infartando. A esposa, ela ficou sozinha, o filho já tinha casado e sabe como é que é as coisas, né? Dificilmente o filho vai levar a mãe para morar com ele porque tem vários motivos, um deles às vezes, às vezes a mãe não quer atrapalhar a vida do filho, não quer sair de um local que ela foi criada, aqui é dispensa. E muitas das outras vezes pode ser que a mãe queira até ir, mas tem aquela situação de sogra morando com nora, não dá certo. E a mãe acabou ficando aqui sozinha nessa casa e essa senhora, ela viveu muitos anos com o marido, mais de 40 anos com esse marido e ela sentiu muita falta do marido, ela sentiu demais a falta do seu companheiro e ela foi entristecendo, entristecendo e segundo o que me passaram, essa mulher, ela acabou falecendo aqui nessa casa. Um dia, ela nem levantou, ela faleceu na própria cama. Segundo o que me passaram, ela parou de comer, ela se entregou, ela ficou deitada de tristeza pela morte do seu marido, do seu companheiro e ela se entregou. Como o filho morava longe, vinha poucas vezes aqui visitar a mãe, um dia ele recebeu um telefonema e nessa ligação, a pior, a segunda pior notícia que uma pessoa pode receber, a primeira foi que o pai morreu há algum tempo e a segunda pior notícia, pensa bem, a morte aí da sua mãe, né? Se o pai não tivesse morrido seria a pior notícia da vida dele, mas o pai já tinha ido, então ele recebeu a notícia que a mãe tinha sido encontrada morta aqui nessa casa. Infelizmente, a mãe faleceu, o filho também ficou muito triste, poderia ter aproveitado mais a mãe, mas infelizmente são coisas da vida, coisas que a gente não pode opinar, cada um sabe o que faz da vida. Mas depois disso, o filho, ele vendeu essa propriedade, né? Depois que a mãe faleceu também, não tinha porquê ele continuar também com essa casa que morou o pai e a mãe, né? Ele não tinha o porquê continuar com essas lembranças, né? Pois cada parede, cada quarto, cada canto aqui dessa casa, vinha na cabeça desse filho a imagem do seu pai e da sua mãe, né? Então ele resolveu vender aqui a propriedade. Hoje o local está assim, ó, dá uma olhada pra vocês verem, cercado no mato. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever, você que não é inscrito, aqui na TV Pardal. Quero deixar um abraço a cada um de vocês que me segue, que me acompanha. O meu muito obrigado e lembrando vocês que todos os dias, às 7h15 da noite, vídeos novos aqui, na TV Pardal. O seu canal que mostra casas abandonadas e que conta histórias do local. Histórias que o povo conta. Pessoal, um abraço e até amanhã. E aí pessoal, estou aqui na casa do Luciano, o Luciano me chamou aqui e ele está com um uniforme novo de filmagem e está me presenteando com uma calça para eu poder fazer filmagem também. Luciano, obrigado, hein? Pode nada, estamos juntos. Aí pessoal, ó, dá uma olhada na calça de filmagem aí que o Luciano está me presenteando. Luciano, cara, valeu. Não, de nada. Não, tranquilo. Aí sim, viu? Não, tranquilo. Valeu, Luciano. Não, até mais. Até tirei meu sapato ali que estava cheio de barro. Pessoal, cara. Valeu. Eu sou o Marco Dobrana. Tchau, pessoal. Essa TV guardada está liderando a audiência, já está marcando presença até internacional. O seu hipópe está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV guardada. O seu hipópe está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV guardada. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais. O seu hipópe está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV guardada. Lá tem Oscar, que é chamado de louco, tem um baiano, o ranca-tupo, veja o que ele falou. Ele garante e diz que viu o saci, o bisome, esse curi e até diz com o voador. O seu hipópe está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV guardada.